A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados quer que a senadora Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal responda no Conselho de Ética do Senado sobre a crise humanitária vivida pelos Yanomami. A sigla, que não elegeu nenhum senador, protocolou uma representação contra a parlamentar no Conselho de Ética e decorou parlamentar da Casa. Segundo o documento, assinado pelo presidente da legenda, Juliano Medeiros, enquanto esteve à frente da pasta da mulher, família e direitos humanos, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Damares utilizou a máquina pública para promover uma política exnocida e racista contra os povos originários, em especial os Yanomami. Em vez de promover uma ação articulada em defesa da vida, agiu com descaso e ausência de medidas em proteção aos povos indígenas, impõe-se a abertura do processo disciplinar e, ao fim do processo, a cassação de seu mandato, diz a representação. O documento, que traz vários anexos de fotos feitas na terra indígena Yanomami, ressalta ainda que a ministra perpetuou, junto ao ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma política de morte. Caso a denúncia seja aceita e avance no colegiado, as penas previstas vão de medidas disciplinares como advertência, censura e perda temporária do exercício do mandato até a mais severa, a perda do mandato. Aqui é Paulo Alberto Ramos com notícia da Agência Brasil para o Olhar Democrático. Jair Bolsonaro, uma política de morte.